bicicletas com valores aproximados de 10 mil reais foram recuperadas ontem pela polícia civil. O roubo aconteceu no último dia 22 de novembro em frente ao centro de convenções que fica em Jacarapé. Segundo a polícia, as vítimas foram abordadas por três suspeitos que estavam armados. Um homem foi encontrado com as bicicletas e levado para a delegacia. Foi feito um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de receptação culposa. Então o homem que foi flagrado com as bicicletas vai responder por receptação, mas essas bicicletas aí foram roubadas, aliás, os donos delas foram assaltados mesmo por homens armados em frente ao centro de convenções. Muita gente utiliza essa área da cidade para praticar atividade física e, pelo visto, não tá nada seguro por ali, né? Agora a gente fala...